Fala pessoal, o Fairo aqui na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um dos nossos peixes queridinhos que é o Gobfirefish Pessoal, peixe Firefish, vocês estão vendo ele aqui? É um peixe que você compra e você nunca mais vê Maravilhoso, brincadeira, de vez em quando ele aparece mas provavelmente é muito pouco se você for calcular o dia inteiro talvez você vai ver ele 5 minutos por dia e olhe lá Mas é um peixe extremamente lindo Na luz azul então, a cabeça dele acende, brilha o corpo dele fica mais aceso é um peixe extremamente lindo e é um peixe muito, muito, muito pacífico que você não vai ter problema se você quiser pôr em seu aquário Pessoal, é um peixe pequeno Tamanhos dele, segundo pesquisa na internet, varia de 5 a 10 centímetros É um peixe saltador? Na internet você acha que é Aqui ele nunca saltou, mesmo quando a gente não tinha tela do outro aquário nunca tivemos problema com ele Mas, não podemos afirmar que ele não salta porque na internet existem muitos relatos que ele salta e talvez nunca tenha acontecido nada aqui em casa porque a gente depois colocou a tela não demorou muito para a gente pôr a tela É um peixe extremamente tímido Então, você joga a ração às vezes ele sai para comer ele vê que você está observando no aquário e ele já se esconde de novo Ele é um peixe que muitas das vezes espera a comida passar em frente à toca dele para ele comer então ele fica aguardando a comida passar ali É um peixe que você precisa necessita ter rocha em seu aquário porque ele é um peixe que adora ficar escondido na rocha Então, se você não tiver rocha não vai ser um habitat legal para ele isso daí O que mais que eu posso falar sobre esse peixe? Do mais água de 1020 a 1025 de salinidade parâmetros ok é um peixe delicado é um peixe sensível então os parâmetros da sua água tem que estar bacana ração ele come de tudo ele come flocos ele come bolinha ele come o que você jogar de ração aí ele come e o nosso ele mora numa toca lá no cantinho vamos ver dá uma olhada lá ver se dá para ver realmente ele fica cabeça para fora mas acho que ele não deve estar aí agora não dá para ver o rabinho fugiu ele é um peixe só um peixe lindo deixa eu falar um negócio para vocês dá uma olhada no açougue ele adotou um GSP ele arrancou o pedaço GSP agora o GSP ficou grudado na cabeça dele mas beleza vamos voltar ao assunto do vídeo então é um peixe que se você quer pôr no seu aquário é um peixe que não é muito barato mas também não é muito caro você vai achar de 150 a 250 reais variando de loja a loja por aí mas é um peixe que compensa muito você pôr é um peixe extremamente pacífico você não vai ter problema com ele brigar com os peixes você tem que tomar cuidado com que você vai pôr muito com ele para ver se não brigam com ele mas é um peixe extremamente rápido então para algum peixe conseguir brigar com ele olha tem que ser rápido hein porque o bicho é muito 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 rápido tudo mais pessoal é isso é um vídeo curto só para falar sobre esse peixe se você quer ter tenha no seu aquário porque é um peixe que vale muito a pena não precisa ser um aquário muito grande a partir de 100 litros é um aquário ok a gente teve ele num aquário um pouco menor ele veio pequenininho o aquário tinha 70 e poucos litros depois a gente mudou para esse cubo aqui que é lógico é muito mais confortável para ele mas ele não necessita de muita coisa não beleza se tiver uma qualidade de água boa para ele uma iluminação bacana é um peixe que você com certeza vai ter sucesso e pode ter sem medo que ele não vai dar trabalho nenhum para você beleza espero que tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal deixa seu like tamo junto valeu fui tchau 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 tchau